O que você... Arrasca... Olha ele cara... É o Pedro... É o Pedro... Mini Mário... Papai... Brisco... Sai na frente rapaz... O cara apareceu aí... Você está maluco rapaz... O cebola aí rapaz... Qual foi? Cebola... 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 É... O manuallate... Quem quiser... É directed meu à amor... Ñ é e aqui... É... Como é que vai...